Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Vamos começar mais um vídeo com a fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Galera, nesse vídeo eu vou falar sobre quem levou o título de primeiro lugar, primeiro colocado lá na vaquejada de Icará e de Minas, em Minas Gerais, né? Pra quem não sabe, é um estado que tá crescendo em Minas Gerais. Poucos competidores assim que competem o portal vão pra lá, mas tem grandes competidores que tem o mesmo nível desses campeonatos, PEPB, CPV. E essa semana, nessa final, tava o Peixe da Lama, tava o Delvani, tava também o Natan, Itaú de Paula, Van Terno, entre outros competidores, né? Com meninos, os melhores estavam lá. Galera, nessa final, passou nove, ou foi onze, não sei não me enganado, e o Natan e o Delvani estavam no meio deles. Foi, o Delvani tava correndo o Silva e a Pontias, de modo Neko, não teve aproveitamento, a maioria teve chance, pois o protetor saiu e foi retorno, mas quem foi bom de verdade mesmo foi o Natan. Natan levou o primeiro, né? Dos três que passou, só ele que colocou, e levou o título de primeiro de campeão em Caralho de Minas Gerais. Lembrando que, além de ter levado o título de primeiro nessa etapa, foi no cavalo da None Rio, onde também ele levou o título do duelo que ele fez com o Henrique Cacique, que também está na final disputando. Então, o Natan levou o título, montando o Danone Rio, representando o WS, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida, que Deus, Nossa Senhora nos abençoe sempre, perdi os nossos pecados livres, todos os mal, ilumine nosso paz, abençoe nossa vida, nossa família, amigos e animais. Valeu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Natan tá com tudo, e levou o título, profissional. Valeu! Obrigado.